E hoje, com o apoio do Grupo New Sedan, eu estou em Celebration, uma cidade localizada próxima a Orlando, nos Estados Unidos. E o caramba SPB vai avaliar um carro tipicamente americano, o Dodge Challenge. Ok. E aí galera, direto dos Estados Unidos, caramba SPB está a bordo do Dodge Challenge na versão SXT, equipado com motor 3.6 de 305 cavalos. Como de costume, vocês que acompanham o nosso canal já sabem, a gente vai dar agora a partida no veículo. Essa aqui é a chave dele. Nada muito complexo. A maioria de vocês já conhecem. Ela é uma chave keyless, presencial, você não precisa enfiá-la no painel, basta colocá-la aqui em qualquer local no interior do veículo. Pé no freio, botão start. O carro já está em funcionamento. Deixa eu ver se dá para vocês ouvirem o barulho do motor. É o 3.6. Quem gosta de muscle caro, sabe como é o funcionamento do motor. Esse aqui é daqueles que a gente vê em filme, que quando você aperta o carro treme, chega balança o veículo. Aqui, o volante do carro, todo revestido em couro, empunhadura bem confortável, relativamente grande, com as costuras aqui marcando por dentro. Tem uma moldura de alumínio, que simula o alumínio, acredito que seja plástico, com contornozinho cromado ao redor dos comandos aqui no volante. Aqui do lado, você tem o navegador do computador de bordo, você vai apertando e ele vai mudando aqui, abaixo do velocímetro. Lado direito, cruise control, controle de velocidade, você pode botar um limitador, para caso vá pegar uma via que tenha uma velocidade controlada mais rigidamente, 60mm, 50mm, você bota aqui e vai confortavelmente, sem ter que estar fazendo muito movimento nos pés do acelerador, no pé do acelerador. Esse aqui, são os mostradores do veículo. Aqui ao lado direito, tem a temperatura, eles são dispostos de uma forma que a gente já conhece. RPM, abaixo da rotação por minuto, tem a indicação das marchas, está em P. Ele já muda ali automaticamente, N, D. Aqui o velocímetro, e no canto, o último do lado esquerdo, tem um mostrador do combustível do tanque, né? E abaixo tem a informação do brake. Que é aqui no pé. É um freio de mão no pé. É só você chutá-lo para travar, e aperta novamente, ele solta. Aqui tem os controladores do farol. Abaixo, o botão da abertura das malas, da mala. A porta. Retrovisores com regulagem elétrica. Bem intuitivo. Você roda. Vai um mouse, puxa para baixo. Ele abaixa, você pode regular do seu jeito. Aqui, trava as portas. E destrava. Controle dos vidros elétricos. Funciona com um toque só. Não vou abaixar esse, porque a GoPro está presa aqui. Mas basta você apertar e segurar ele, desce automaticamente. Para subir, não. Você tem que segurar o vidro. Vindo aqui para o meio, a gente nota um acabamento que segue a linha dos mostradores aqui do centro do carro. Linhas mais retas, né? Retilinas são conhecidas dos Muscle Cars. Tudo de forma plana, reta. O painel inteiro também, ele é bem plano. Macio. Todo emborrachado. A Dodge realmente não economizou nesse aspecto. Ele vira plástico. Só a partir da metade para lá. Que é uma configuração que a gente já vê em vários carros, né? Para reduzir o custo do veículo, da montagem. Inscrição Challenge aqui. Bem bonito, dá um visual mais repintado ao interior do veículo. Vindo para o meio, som do carro. Várias funções aqui. Um som de bastante qualidade, diga-se de passagem. E você pode passar a música, modo AM FM, disco auxiliar, adiantar a faixa, retroceder, volume e as configurações salvas de rádio. Aqui para baixo, tem a regulagem da força do ventilador. A ventilação do carro. Você pode botar a automática. Ele acende. Baixa aqui. Aqui, temperatura. Toda em Fahrenheit, né? Quanto mais girando para a esquerda, ele esfria mais aqui e esquenta. E aqui você pode regular a distribuição da ventilação. Ele já entra em modo automático quando não movimenta. Você pode botar só para as pernas. Perna e rosto. Tronco. Aí fica a seu critério. Aqui abaixo, pisca alerta. E o botão diversão. Você desativa o controle de estabilidade e tração do veículo. À medida que você aperta, ele já emite um sinal sonoro. E aparece aqui no painel abaixo, na temperatura, que o controle está em off. A gente vai manter ele desligado. Esse aqui é o câmbio do veículo. Está em modo P agora, parque. Tem a ré. O N. O D. E o D sequencial. Você bate para a direita. Aí você pode fazer o controle das marchas. Você já sente o carro mais na sua mão. Os giros mais em alta. Bate para a direita, ele leva a segunda. Terceira. Para a esquerda, você é dois. O N novamente. É um câmbio de cinco marchas. Que funciona em conjunto com o motor 3.6 aqui do carro. Gera 305 cavalos. Então aqui no interior é basicamente isso. O veículo é espaçoso. Quem está aqui na frente fica com conforto. O passageiro também. Quem está no banco de trás. É mesmo que seja um sofá. A mala é grande. Bastante grande. E agora a gente vai andar no veículo. E falar para vocês as impressões do carro em movimento. Lembrando. A gente está nos Estados Unidos. Tem que respeitar o limite de velocidade. Não tem como a gente ficar acelerando bruscamente nas ruas. Vocês vão sentir o comportamento dele na estrada. Velocidade de até 110 km. Reduzida. Torque. Vou passar a Wagner aqui para o lado do motorista. Eu vou ao lado falando das impressões. Já dirigi o carro por mais de 100 km. Quase 200 km até aqui. Vamos lá galera. E agora pessoal. A gente vai passar as impressões para vocês. De como é dirigir o Dodge Charler. Ele está pegando a estrada aqui. De onde a gente estava gravando as cenas iniciais. Em celebration. Agora com destino a Orlando. Dá mais ou menos 50. Entre 40 e 60 km. Eu estou aqui no passageiro. Eu vim trazendo o carro. E agora a Wagner vai ao meu lado dirigindo. Esse carro. Um carro pesado. Bem grande. Como eu falei já no começo. Espaçoso. Para levar todo esse peso. Tem um motor 3.6. 305 cavalos. V6. V6. V6 não. Você pisa. Ele responde. A gente não tem como passar muito daqui da velocidade. Está quanto agora? 65 milhas. 65 milhas. Embaixo dá quantos quilômetros? 120. 120. 120. 120 quilômetros mais ou menos agora. Isso. Então você sente que o carro mesmo sendo pesado o motor responde bem. Isso. Fica aquele carro amarrado. Você mete o pé ali já. Já quer andar mesmo. A gente não passa da velocidade porque aí dá problema. Essa vez agora. A primeira vez que eu estou dirigindo nos Estados Unidos. Muita gente aterroriza. Quando você vai dirigir a primeira vez nos Estados Unidos você fica aterrorizado. Acho que qualquer coisinha você vai ser preso. A polícia vai encostrar. Realmente é muito mais rígido que no Brasil. Mas você respeitando o limite de velocidade. A sinalização. São os sinais. Não vai ter problema. Não é vai? É. Aqui todo mundo vai lidar a ver. Se você der a seta. Todo mundo vai deixar você passar. Aqui nos cruzamentos a gente é por ordem de chegada. Não é como no Brasil que vai passando quem estiver na fila. Aqui se você chegar em terceiro. Você vai ser o terceiro a passar. Não tem... Ninguém atravessa a vez do outro. Isso. Lá no Brasil quem manda é a pressa. Se você estiver com pressa você entra. Sai cortando aqui não. Placa de stop. Pare. Três segundos. Mesmo que não venha carro. Você tem que parar obrigatoriamente. Mesmo que você esteja num lugar deserto. Abandonado. Se tiver a placa de stop. Você tem que parar. É. É bom porque até vira costume. Porque se você deixar de parar quando não tiver carro. Vai acabar uma vez que tenha carro. E você vai passar por perder o costume. Essa grama aqui é tudo polícia. A gente não está vendo. É. Aqui é assim. Parece que ele sai de dentro do mato. Se você fizer uma barbeiragem. Eu não digo nem andar rápido. Passar do limite. Teve laço dado. Porque. Se não tiver. Radar né. As vezes o pessoal ultrapassa o limite. Mas eu digo em estar cortando o carro. É. A dano acelerada brusca. Tipo. A gente gravar um zero a cem aqui. É impossível. Porque a gente vai estar parado. E vai querer chegar em cem o mais rápido possível. Se uma polícia ver. Alguém denunciar. Não dá. Acho que não dá dois minutos. A gente já. Já vamos mandar o carro encostar aqui. O xerife. A polícia vai. Fazer uma abordagem. Então a gente tem que andar. No respeito total aqui. Não tem como falar. De experiência de condução aqui. Não falar de trânsito. A gente já. Já deu uma espanada geral. Falou das placas. Limite de velocidade. E nesse carro aqui. A viagem é totalmente confortável. Eu vim dirigindo. A gente fez. O percurso rapidinho. Inclusive passou da entrada. Rodando tranquilo. Tá marcando quanto aí o consumo? E tá. 10.2. Impressionante né. O consumo médio. A gente zerou a quilometragem. Quando pegou o carro. Um carro 3.6 V6. De 300 cavalos. Marcando 10.1 litro. A gente conhece aí. Se bem que o combustível aqui. É muito mais concentrado. A queima é um pouco mais lenta. Além das estradas. Você realmente mantém. Uma velocidade média. Você não freia muito. Isso é bom em vários aspectos. Pro carro também né. Porque. Vai poupar o seu freio. Não vou nem falar em embreagem né. Porque a maioria dos carros aqui são automáticos. Vai poupar o seu freio. A velocidade é constante. Vai poupar o combustível. Então. O nível de condução. Não adianta nem falar. Aqui nos Estados Unidos. É outro nível. Comparado ao Brasil. Não tem nem o que falar muito aí. É uma coisa. Totalmente. Distinta. Diferente. Mas é basicamente isso. Se tem alguma coisa aí. De novo no carro. Vai lá. Não. Só uma pegada. Porque. Quando eu cheguei aqui. Eu comprei uma mão. Qual é teu carro? Isso aí. Meu carro é um Suzuki. SX4 2008. Foi 3.500 dólares. 3.500 dólares. O carro é automático. Todos os controles são automáticos. É 4x4. Controle de estabilidade. Airbag. Tem. É um Mini SUV. É um Mini SUV. Tem no Brasil né. Eu não tenho ideia quanto custa no Brasil. Mas é. Com certeza não é 2. 3.500 dólares. É. Aqui é 3.500 dólares. E a gente vai gravar com ele também. Pra mostrar o que é que você compra aqui. Com. Mais ou menos 3.000 a 4.000 dólares. Aí Wagner dirige ele né. Todo dia. Faz uma viagem pra ir trabalhar. Foi por isso que eu quando vim. De Orlando pra Celebration eu passei direto. Porque no meu carro demorava o dobro do tempo. Porque eu tenho que vir devagar. Porque senão ele desmonta. A gente não viu gravando. Mas aí ele falou. Não pode ir que tá longe. É. Só que. Aqui a gente vê a 120. 110. Dentro do limite. Naqueles 75 milhas. E quando viu. Já tinha passado. Então isso mostra que o carro tem uma condução. Ela é bem tranquila. Relaxada. Mesmo sendo um Muscle Car. Ele tem como concorrentes Camaro. Mustang. Esses carros que. No Brasil já. Já são conhecidos da gente. Conhecidos da gente né. Falando em Brasil. É. A Dodge tem a pretensão. Foi anunciado inclusive no ano passado. Que o. Não só o Challenge. Mas o Charger também. O seu irmão. É o carro da polícia aqui né. É. Algumas polícias tem um Charger. Todo branco né. Com detalhe bege. No teto. Esses aí são os State Troopers. É né. Que é a State Troopers. Que é da polícia rodoviária né. Isso. É que se você fizer qualquer gracinha que ele encosta em você. Então é o Dodge Charger. A Dodge anunciou ano passado. Eu vi em algumas matérias. E me lembro também de ter. Ter lido. Anteriormente. Que o carro seria levado pro Brasil. Os dois carros né. Realmente acabou o ano. 2015 virou. Já vai entrar em 2016. E o carro ainda não chega oficialmente ao país. Ele só vai através de importação. Direta. Como eu falei. Ela é concorrente do Mustang. Diretamente. Do Camaro. E. Se a Dodge levar pro país. Pra quem tem esses dois carros. Que são Mustang e Camaro. Vai ter uma nova opção né. A gente. Vê. De ruma. Como o Matuto disse. Aí. Na Paraíba também. No Brasil todo. Mustang e Camaro é o que mais tem. Camaro principalmente né. De uns anos pra cá. A Chevrolet. Deslanchou aí no país. E ultrapassou o Mustang em número de vendas. E a Dodge tá. Fria por enquanto né. Tem uma gama bem reduzida de veículos no país. Mas como eu disse. Tem a pretensão de levar. Esse Muscle ao nosso mercado. Vamos esperar né. Vai ser uma novidade boa pra gente. E como eu falei no início do vídeo. É um câmbio de 5 marchas. Que é aqui desse carro. E você tem um modo de. Transmissão sequencial. Ainda vai bater o câmbio pra direita aqui. Pronto. Ativou a passagem manual. Você reduz pra esquerda. Batendo pra esquerda. Reduzindo a marcha. Pisa pra resolver o barulho do motor. Passou. Dá uma reduzida aí. Segura aí. Acelera não. Segura. Segura. Tem que marcha. Segura. Segura. Pisa. Dale. Segura. 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 Reduzida. Vai. Eita. Polícia. Bombeiros Eita, sai da frente, vai ter que acelerar Não sai da frente Estou vendo Vai entrar aqui Sim, lembrando também Quem faz o contato Do carro com o asfalto São os pneus 235, 55, 18 Então é um perfil Que nem é tão fino Nem é tão espesso É um meio termo Fica bem confortável aqui no interior do carro Você não sente os impactos da rua De forma alguma Além do mais que tem a suspensão independente Como a gente sempre comenta nos vídeos É um novo nível de condução De conforto Quem ganha é a gente Que está no interior do veículo E aí pessoal Estamos chegando ao final de mais uma avaliação Hoje foi bem diferente A gente está nos Estados Unidos Agora já em Orlando Nosso vídeo de hoje foi com o Dodge Challenge SXT Motor 3.6 305 cavalos Ano 2014 Queremos agradecer primeiramente ao grupo New Sedan Que apoiou esse projeto CPB Viagem Destino aos Estados Unidos Agradecer também a todo mundo Que está assistindo os nossos vídeos aqui no canal Vocês que estão vendo Os vídeos até o fim Completo né Aguentam as nossas conversas até o final Quem gostou mesmo Como a gente sempre pede Clique aí embaixo no botão gostei Daquele joinha Fiquem à vontade para deixar um comentário Compartilhar os vídeos com os amigos aí Manda para todo mundo E é isso galera Em breve tem mais vídeos para vocês aqui no canal Valeu Até a próxima Valeu Valeu Música 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 Música